A CIDADE NO BRASIL 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 O que ele esqueceu? Eu acho que o prefeito esquece muitas coisas Até porque a demanda é muito grande Mas por isso que ele tem que se cercar De boas assessorias E bons secretários principalmente Mas naquele debate O que a gente deixou claro É que o problema da carga horária E da escala de trabalho Era um dos piores problemas Para os nossos servidores Ao invés de ouvir o que a gente estava pedindo Para fazer a flexibilização das jornadas imediatamente A decisão governamental foi De cortar direitos E de uma forma abrupta Reduzir Ou melhor, aumentar a carga horária diária Dos servidores de 36 horas semanais Foram aquelas portarias que passaram a ser combatidas pelo sindicato A portaria 06 e a portaria 07 No final do ano O governo ainda mostrou uma recuperação Porque chamou para o diálogo mais próximo Secretário de administração Secretário de governo E nós conseguimos avaliar melhor E nos posicionar Mas ainda não foi a contento Porque não houve a revogação daquelas portarias Dos efeitos Formalmente elas foram revogadas Pela 008 Uma portaria 008 Que revogou aquelas duas portarias iniciais Mas os efeitos delas Infelizmente permanecem até hoje Havia também Um combinado Ou uma decisão acertada entre as partes Que haveria uma comissão permanente de negociação Essa comissão funciona Pelo menos da parte do sindicato Mas funciona bilateralmente? Funcionou Apesar de algumas falhas Ela primeiro Qual foi a principal falha nessa formação? Foi que a primeira reunião Só teve no mês de julho Se eu não me engano Ou seja A assembleia O acordo coletivo foi abril de 2017 Maio, junho, julho Quase três meses depois E isso Antes da primeira reunião da comissão Que sai aquela portaria 006 Sem discutir com a comissão Depois Aí nós formamos um calendário Fomos para as reuniões Discutimos E justamente Porque não houve avanço Na questão da carga horária Algumas reuniões ficaram prejudicadas Aí no final do ano Houve duas semanas intensivas De reuniões E aí o governo demonstrou Interesse em discutir As questões Até para fazer um projeto de lei E hoje Que é dia 22 22 de janeiro 22 de janeiro Nós estamos aguardando Desde o dia 2 de janeiro Ou seja, 20 dias O governo nos repassar A minuta de projeto de lei Que foi discutido Naquelas últimas duas semanas Do ano E para nós Nos entenharmos Do que foi para o papel Daquela discussão E no dia 30 Passarmos para a nossa assembleia Porque a gente Espera que A assembleia Entenda O que foi discutido E faça uma deliberação Sobre esses assuntos Com a deliberação A gente encaminha A devolutiva para o governo O governo Manda um projeto de lei Para a Câmara Que vai estar voltando Do recesso Semana que vem Exatamente Um sentimento Popular Assim muito forte Que o ano de 2017 Que o seu primeiro ano De mandato Era uma coisa Para se adaptar Tudo bem Mas também já Há um consenso geral Que no segundo ano Não dá mais para ficar Colocando a culpa no passado E dizer que está se adaptando 20 dias para se encaminhar Um documento Uma reunião É um tal de Vamos acordar É embora a gente saiba Que não é fácil Fazer lei Porque uma proposta É do projeto de lei Se fosse fácil Não precisaria De mandatos De vereador A gente sabe A gente sabe que tem Que tem que ter cuidado Com a terminologia Usada Mas 20 dias Realmente É muito tempo A gente esperava Que viesse na primeira semana Que foi o prometido E a gente não está torcendo contra A gente quer que o governo vá bem O primeiro ano Frustrou a expectativa De muitos servidores E muitos cidadãos Em diversos assuntos Em outros assuntos O prefeito foi bem A gente não pode dizer Que foi um governo desastroso Negativo A gente sabe Reconhece que em alguns pontos O prefeito Ele mostrou o tom Que ele queria E preparou Esses próximos três anos Agora para os servidores A gente espera Que haja uma definição Desse assunto Para a gente poder discutir Outros assuntos pendentes também É sempre bom lembrar Quando a gente fala de servidor A importância dos seis mil servidores A gente não está falando Só de uma categoria profissional Trabalhador Com seus interesses próprios A gente está falando Daquele que é o que atende No posto de saúde Que trabalha na escola Que trabalha nas repartições públicas Afinal de contas É o contato Entre o poder público E o cidadão Que busca os serviços Quais são as demandas Hoje do sindicato Tem a Assembleia marcada Tem a campanha salarial Já em andamento Em 2018 Quais são as principais bandeiras Da campanha desse ano Primeiramente O reajuste Inflacionário As perdas Que nós Perdemos Poder aquisitivo Com a ADIM Em 2016 Em 2017 Não houve uma solução A parametrização Que é a correção das tabelas De acordo com a Constituição Federal Artigo 39 As cargas horárias E escalas de trabalho Que nós esperávamos Que no primeiro ano Já tivesse resolvido E tem outros assuntos De organização Do trabalho E melhoria das relações Com as chefias Porque Não sei se reflexo Do governo Por não dar atenção A alguns assuntos Ou as chefias Mal preparadas A relação ainda Não é boa Talvez porque As chefias Não tenham Autonomia Para certas decisões Mas Não Não tem uma relação Muito boa Das mil Chefias Arredondando Com os outros Cinco mil servidores A gente espera que melhore Essa relação Com relação ao reajuste salarial A pedida é Pelo menos a taxa de inflação A gente não pode ser Leveando Nesse item O item De reajuste De reposição Inflacionária De reposição Nos últimos dois meses Ele tem que seguir a inflação Que é um índice oficial Que é usado no Brasil todo Mas não impede Nós temos outro índice De reposição De perdas De poder aquisitivo Que foi o que nós Tivemos em 2016 Perdemos 6% de GDI Perdemos salário Família Perdemos Os médicos Perderam o GAP Até hoje A gente vê que os médicos Estão saindo Do município E indo para outras oportunidades Um concurso aberto agora Que chama Vários médicos Mas a gente não sabe Se vai ter uma participação Devido aos valores oferecidos No final do concurso A gente pode fazer Essa avaliação E isso é ruim Para o município Já deveria ter tido Uma melhoria Nessa Nessa questão aí Da perda do GAP Dentre outras questões Que a gente Apesar do reajuste Do ano passado Ser de 5,35 A gente teve a perda De GDI Que era 6% Dos vencimentos Ou seja A gente ainda A gente não corrigiu Essa defasagem Essa perda Por isso que a gente No item De reposição É a inflação Mas no outro item Tem que ver Se o governo O governo que aumentou Vários impostos Ou seja Aumentou A arrecadação A arrecadação No primeiro ano Parece que Ela foi boa Até pelo refis Que foi feito Na cidade A unidade fiscal Do município Ela teve uma majoração E outros impostos Também Eles tiveram Uma majoração O IPTU Teve um aumento De 5,15% Bem acima Da inflação Bem acima Da inflação Ou seja Se nós estamos Inclusive Falou de IPTU Nós regularizamos A sede Do sindicato Primeiro nós conseguimos Um empenho muito grande Da Marcia Ruth A presidente E do Zoel Que é o secretário de finanças Nosso tesoureiro Um empenho muito grande Para primeiro A gente regularizar A parte de bombeiros A nossa sede Hoje tem o AVCB Coisa que não tinha Coisa que muito prédio público Não tem Inclusive A grande maioria Dos prédios públicos Não tem E a outra coisa Foi a regularização Do abitse Só que isso Deu um reajuste Astronômico Do nosso IPTU E o sindicato Vai pagar Para ajudar Na contribuição E espera que Na hora de discutir Na mesa A gente não veja Só lenço Porque cada secretário Leva um lenço do lado Para chorar Para enxugar as lágrimas Porque ele chora E depois ele enxuga as lágrimas Só que a gente sabe Que a projeção É de uma melhoria Da arrecadação E esse investimento Que é para a cidade É para o munícipe Mas se você investir Nos serviços públicos E valorizando os servidores Isso vai refletir também Nessa prestação Para o munícipe Nessa prestação De serviço Para o munícipe Exatamente Funcionário satisfeito Atende bem melhor Atende melhor Prodúrbio melhor Propõe melhorias Nos fluxos de trabalho E etc E isso depende muito De uma gestão proativa Para fazer funcionar Então O primeiro passo Da campanha Então é a assembleia Primeiro passo É a assembleia Que vai ratificar Todas essas propostas Que o sindicato Já tem em mente Sim Nós nem vamos Nos antecipar Dizendo o índice Por que? No ano passado Nós pedimos o índice Referente ao mês de dezembro A prefeitura Apresentou uma proposta Referente ao mês de janeiro E dia 30 Vai estar finalizando A inflação Do primeiro mês A gente não sabe ainda A gente vai avaliar Qual que é o índice Que atende melhor Os interesses dos servidores Mas A gente espera que Esse Indicativo Do reajuste Ele Ele seja atendido E os demais também Não fiquem na Protelação Porque A comissão permanente Ela existe Para dar soluções Inclusive Teve assuntos Da comissão permanente Que eles avançaram Mas Aqueles que atingem A grande maioria Dos servidores Infelizmente A gente não viu o avanço Entendi Quer dizer Só para finalizar Para explicar Para o telespectador Tem a assembleia Que acontece Na série do sindicato Os funcionários Tiram uma pauta Aí vem a reunião Do lenço Isso Aí chega Na reunião Do lenço Geralmente Na assembleia Os servidores Eles também Reclamam bastante Mas eles não reclamam Com aquele tom De Ah então Não sei o que Eles são otimistas Nos pedidos Mas aí depois Quando a gente Prepara a ata Encaminha Para a prefeitura Marca a primeira reunião Aí na primeira reunião Começa a choradeira Aí a gente já vê Choro Exato Tem vários assuntos Então Só para explicar Para o telespectador Porque servidor Interessa A assembleia Dia 30 De janeiro É a próxima terça-feira Terça-feira É a próxima semana Semana que encerra O mês de janeiro Às 19 horas Lá no sindicato Na série do sindicato E às 19 horas É a primeira chamada Às 19h30 Quem estiver lá Já decide tudo Já resolve tudo Com a quantidade que tiver Olha, tem outros assuntos Aí em pauta Na pauta do sindicato Além da campanha salarial Um projeto habitacional Que está andando A passos largos Agora com o servidor E também algumas questões Ligadas à autarquia Guarujá-Previdência Vamos deixar só para conversar Depois do intervalo comercial Para a gente retomar esse assunto O programa Assuntos Cidade Vai fazer um pequeno intervalo Mas antes Rapidinho Eu vou pedir para o Braia Mostrar na tela A edição dessa semana Do jornal Assuntos Cidade O jornal do Guarujá Que circula toda sexta-feira Nas redes sociais E também aos sábados Circulação A edição impressa Distribuída nos pontos De concentração popular A edição dessa semana Traz como destaque A suspensão Por parte do Tribunal de Justiça Da lei do mototáxi Uma lei aprovada na Câmara E sancionada pelo governo Que permite O que alguns juristas Consideram um absurdo Constitucional Que é o transporte De passageiros Por meio de motocicletas É um item Que segundo esses juristas Só pode ser decidido Pelo governo federal Que trata das questões Relacionais a trânsito Mas ainda assim A Câmara de Guarujá Aprovou uma lei Foi sancionada pelo governo Muitos motociclistas Devem ter até financiado Motocicletas Para trabalhar no serviço E a lei Por enquanto Está suspensa Pelo Tribunal de Justiça Por ser inconstitucional Como o jornal Assuntos Cidade Alertou Em outubro do ano passado Acompanhe todas as semanas Todas sextas-feiras Nas redes sociais Assuntos Cidade O Jornal de Guarujá O programa Assuntos Cidade Volta já já Garanta pontos positivos Para o futuro do seu filho No Colégio Alfa Guarujá Ele vai somar pontos O aprendizado é realizado Por meio do sistema positivo De ensino Salas com números limitados Garantem o total aproveitamento Das aulas As atividades extras Promovem a socialização Dos estudantes O Colégio Alfa Guarujá Oferece acesso ao portal educacional Onde você acompanha O desenvolvimento escolar Do seu filho Confere as atividades E os eventos realizados No interior da unidade escolar E ainda conta com os artigos De renomados profissionais Da área educacional E no portal O aluno encontra apoio Nas pesquisas escolares Com acesso a sites seguros A vida oferece oportunidade Para todos E a escola É que faz a diferença Venha conhecer o Colégio Alfa Rua Washington Número 293 No Guarujá Telefone 3355 2790 Muito bem Voltamos para mais um bloco Do programa Assunto Cidade Depois dessa contagem regressiva Do Brian Ferreira Nosso produtor Aqui nos fundos Aqui da TV Hoje entrevistando O Éder Antônio da Silva Ele que é secretário-geral Do sindicato Dos servidores públicos Do município de Guarujá No primeiro bloco Nós falamos bastante Sobre campanha salarial Campanha salarial Que tem o seu Vamos dizer assim Pontapé inicial Na próxima terça-feira Dia 30 Às 19 horas Na sede do sindicato Aqui no Jardim Boa Esperança Onde os servidores Vão decidir aí a pauta Conforme o Éder falou Além do reajuste salarial Com base nos índices inflacionais Há também a pedida Por parte dos servidores De reposição de algumas perdas Como foi o GDI Há quase dois anos atrás Naquela ação de inconstitucionalidade Que contestou E que os servidores tiveram Bastante direitos reduzidos Bastante direitos financeiros Reduzidos E outras questões mais O Éder A gente deixou para falar Outros assuntos Nesse outro bloco Para a gente não perder o foco Primeiro o projeto habitacional Como é que está lá O projeto habitacional do sindicato Está andando? Está acelerado? Depois de uma longa espera Vai dar para inaugurar isso Do Cantagalo? Não, acho que não Espero que o Cantagalo Inaugure logo Já era para estar inaugurado O Parque da Montanha O Parque da Montanha Parece que roubaram o porta A janela lá Está difícil Não tinha vigilância Tem décadas que o Guarujá Inaugura uma casa popular Mas vamos lá E o do sindicato? O Guarujá que tem um potencial Imobiliário muito grande Que não é aproveitado Por falta de regularização de áreas Infelizmente Enquanto Santos Não tem mais espaço para crescer A não ser verticalmente O Guarujá tem muito espaço Mas não tem áreas regularizadas E aí por falta de áreas regularizadas As construções irregulares Elas aumentam E isso é um problema que realmente o Guarujá Há muitas décadas Não teve capacidade para resolver E é muito ruim para uma cidade turística E a gente lamenta Porque lá no Perequê mesmo Onde eu resido A gente vê que as invasões estão aumentando Não há instrumentos de coibição E isso afeta o meio ambiente Afeta toda a estrutura Ou infraestrutura da cidade E não é o ideal Na contramão dessa realidade O sindicato preparou Junto com uma empresa habilitada Um projeto habitacional Que vai propiciar aos servidores A compra de imóveis Financiados pela Caixa Pelo programa Minha Casa Minha Vida E demorou muito para liberar Porque aquela área ali Entre a UNAERP E chegando lá no Acapulco Toda aquela área ali Ela tem uma dificuldade Até a própria D. Pedro Ela tem uma área Que ela tem um embargo judicial Embargo judicial Porque agressão ao meio ambiente Isso E para conseguir todas as liberações Principalmente Relacionadas ao meio ambiente Não foi fácil E teve uma burocracia muito grande De órgãos estaduais A compensação de áreas Etc. Lá pelo Grapo AAB E o sindicato no final do ano passado Conseguiu essas liberações todas E nesse começo de ano A gente fez a inauguração da placa E a inauguração da placa Não é só simbólica Porque quando você Vê lá a placa Você vê quem é o responsável técnico da obra Qual o número de processo municipal O número de processo estadual Ou seja, vê que está tudo regulamentado Tudo no figurino Exatamente Agora a fase Antes de começar aquela construção Propriamente dita É uma fase de Retirada da vegetação E fazendo as compensações Fazendo replantio Aproveitando a madeira Até para Na própria obra Ou Destinando para Um local que a prefeitura Determinar E essa fase Agora é Mais alguns meses Para depois Começarem na fundação E muitos Servidores Muitos associados Questionaram Se aquele Cadastro que foi feito Há alguns anos Ele estava válido Aquele cadastro Ele está válido Porém Nós vamos ter de atualizar Alguns dados No momento oportuno Nós vamos chamar os servidores Porque Para financiar pela caixa A exigência dele É que Os dados sejam atualizados Nos últimos seis meses Entendi Então não adianta A gente se precipitar E mandar a documentação Agora Acima de seis anos A gente vai chamar No momento oportuno Os servidores Para fazer a atualização De cadastro Mesmo porque Pode ser que Alguns desses servidores Que são inscritos Eles tenham perdido o interesse Porque já adquiriram imóveis E talvez Até pelo programa Minha Casa Minha Vida A gente não tem Ciência disso E aí Vai oportunizar Para que outros servidores Interessados Que tem ligado bastante Lá no sindicato Eles possam ingressar No cadastro Agora aquele que já está Cadastrado Ele só vai fazer Uma renovação Mas o cadastro dele Está valendo ainda Está valendo A gente só precisa Atualizar o cadastro Para que a construtora Possa mandar Todos os dados Para a caixa E a caixa Possa viabilizar Naqueles valores Que nós tínhamos colocado Que são valores Bem abaixo Do valor do mercado Legal O Edna A gente falou rapidamente Do concurso público Que está em andamento Vai começar agora Vamos começar agora As inscrições Agora em fevereiro O sindicato Fez uma leitura Dessa demanda Apresentada pela prefeitura Na questão dos cargos O sindicato concorda Com essas ponderações No caso dos médicos Você já disse que não Não Dos médicos Eu acho que a prefeitura Fez um concurso Com várias especialidades É necessário Várias especialidades médicas No município Para atender aos programas E atender A demanda Do atendimento Público de saúde O que a gente questiona São os valores Atuais Constantes Na lei 135 Para remunerar Esses médicos Entendi Os valores Não são atrativos Quando você Compara com O que é pago Por outros municípios Não só o base Mas outros benefícios Que agregam o valor Do salário Dos médicos Então Talvez A gente não torce contra Mas talvez Não tenha a procura Esperada Pela prefeitura Porque um especialista Quando a prefeitura Põe lá Que o médico Ele deve ter a formação Em uma determinada especialidade Quando é especialista O valor é maior E talvez ele não queira Sair de outras cidades Que ele já tem Vínculo Para vir para cá Então pode ser Que atraia Médicos Recém-formados Mas isso é um risco Também Porque o médico Recém-formado Ele passa no concurso Ele começa a trabalhar Ele depois faz outros Concursos em outras cidades Ou até na área privada Ele prefere Porque talvez Não compense E tem que ser revisto Algumas questões Como o GAP Como nós colocamos Vários médicos Que a gente acompanha Os médicos Pedem a exoneração Então a gente tem Uma defasagem De médicos E a população sabe Que às vezes Chega lá no pronto atendimento Está faltando médico Tem uma escala de quatro Só tem um atendendo Então a gente Tem um certo receio Quanto a isso Espero que a prefeitura Faça a revisão Para o concurso Não vai dar mais tempo Mas depois Para melhorar O atendimento médico Na cidade Tem que rever Esses valores E não foi só nisso Que nós Em uma das reuniões Que nós tivemos Nós Podemos discutir Com os gestores Que estavam presentes A outra questão É com relação Os professores Se você ler o edital Não foi aberto Um concurso Amplo Para os cargos De professor Porque Todo mundo é professor É Mas tem o professor De educação especial Tem o professor De educação profissional E isso a prefeitura Abriu a vaga Mas para os professores P1 E P3 Não foi aberto Aí nos disseram Que vai ser aberto Posteriormente Concurso para diretor E vice-diretor Ou para orientador Porque hoje Esses cargos São preenchidos Preenchidos Pelos próprios professores Então se você tem Vamos fazer uma continha aqui Sem considerar Esses dados reais Digamos que você tenha 70 escolas Cada escola Dois professores Que estão Como diretor Como vice Ou como orientador Já dá 140 Já sai da sala de aula 140 Se for Fizer a conta por 3 Dá 210 Ou seja Se nós tivermos 200 professores Que estão em cargos De direção Ou de orientação Eles estão defasando O atendimento Nas salas de aula Aí os professores P1 Acabam Dobrando Acaba tendo Uma sobrecarga De trabalho E essa sobrecarga Vai refletir Na sua saúde Na sua qualidade de vida Aí ele vai querer Se aposentar O quanto antes Com 25 anos 30 anos de serviço Por isso que ele tem Aposentadoria especial Mas não é o ideal O ideal é que a prefeitura Dimensione O atendimento De educação Com o máximo De professores Para a gente ter Não ter Muitos alunos Da rede municipal Que ficam com Aulas vagas Isso é ruim Para a formação Desses alunos Eu tenho alunos Na rede municipal Ainda Não estão No ensino médio Mas a gente Já vê Dificuldade De preenchimento Com outros Colegas Ou outros Vizinhos Que tem filhos Dependendo do Ensino público Ensino público Ele tem que ser melhorado E quando não foi feito Aberto Para os cargos De professor E ainda não existe Na lei municipal O cargo De diretor E de vice Por concurso Ele não é efetivo Ele é comissionado Isso é preocupante E você tira Da sala de aula Essa quantidade De professores Que você falou Quando vier o concurso Também É necessário Que haja concurso Também para professor Para repor essa perda Não que seja Um posicionamento Meu ou do sindicato Que esses cargos Tenham que ser preenchidos Por diretores Ou vices Concursados Porque talvez O diretor E vice Pelo concurso Ele venha a receber Menos do que o professor Esse não é um posicionamento Do sindicato Mas se foi esse caminho Esse encaminhamento Que a Secretaria de Educação E o prefeito Deram Talvez não Poderia ter outras opções Como aumentar O número de cargos De professor Mantendo esses professores Atuais Como diretores Como vices Como orientadores E ampliando O número De vagas efetivas Para professores Você resolveria também Só compensando a perda Olha A gente está Estourando o tempo Assim Mas rapidamente Você falou em aposentar Já lembrei logo Da autarquia Guarujá Previdência Como é que está A gestão A nova gestão Como é que estão As questões E quais são as pendências Da Guarujá Previdência Se você pudesse Ser bem breve Te agradeço Primeiro Só um recadinho A licença-prêmio Ela vai começar A ser paga agora No dia 30 já Aquelas que estavam paradas Desde 2014 Foi uma luta Do sindicato A gestão da Previdência Ela melhorou Quando o prefeito Trocou o gestor A antiga gestora Ficou lá 11 meses ainda Durante o governo Do prefeito Suman Ela infelizmente Deixou Vários assuntos Pendência O novo gestor Ele no primeiro A primeira Primeiro ato Que ele teve Foi alterar A data de pagamento Dos benefícios Que era no quinto Dia útil Ele colocou junto Com os servidores Da ativa Que é No último dia útil Do mês E respeitando a competência Para receber junto Durante cinco anos Nós reivindicávamos Que fazia Fizesse o pagamento Junto Porque Dava uma diferença De nove dias Às vezes Então alguém Recebe todo dia Trinta Aí ele ficava doente Quando ele ia receber No dia trinta Não tinha o dinheiro Ia esperar mais nove dias Para receber E as contas O vencimento das contas Não muda E ninguém paga O vencimento é o mesmo E ninguém vai ajudar Nos juros Que as empresas Vão cobrar em cima E os remédios E isso foi resolvido Com uma canetada Foi uma análise Que a gente já tinha discutido Dentro do conselho De administração O presidente Que assumiu Analisou E autorizou Ou seja Dentro daquilo Que a gente falava Que tecnicamente Era viável A resposta sempre Era negativa Então a questão Do novo presidente A gente tem observado Que ele tem Um tato melhor Na tratativa Com as pessoas E quando eu falo Pessoas são os segurados São os sindicalistas E são os conselheiros E os próprios servidores Lá da autarquia Ou seja Tem que saber Fazer gestão de pessoas E até agora Ele tem demonstrado Que não tem sido Agressivo ou abusivo Nas tratativas E tem um problema Que não depende Do gestor atual Que é o problema Atuarial Certo Que na última ata Até vi no seu jornal Você leu a ata Parabéns Que Seria bom Se todos Lessem a ata A gente fez um apontamento Lá Que a empresa VPA Soluções Ela Não tem prestado Um bom serviço Para o município Tanto que o déficit Atuarial Já está em 90 Milhões E Não apresentou soluções Da forma que a gente esperava E na reunião Ele disse Que não fez As avaliações Contemplando artigos Determinados Artigos da lei 179 Sobre Regra de transição Com integralidade E paridade Assim fica difícil Porque a gente vai Até março A gente tem que definir Essa questão Atuarial Porque a documentação Para Brasília Referente ao ano De 2017 Vai até março E vamos acompanhar Aqui no assunto Cidade Porque afinal de contas Acarreta em prejuízo Para o clave público No final das contas O nosso pedido É trocar a empresa E fazer uma avaliação Atuarial Mais específica E que veja Não só O lado da prefeitura Mas os direitos Dos servidores Estão sendo prejudicados Com integralidade e paridade Rapidamente Obrigado pela presença Dá um recado Deixa o estudo Para você dar Uma última mensagem Bom Obrigado Conte conosco sempre O tempo é curto Mas qualquer dúvida Nós estamos lá Junto com os outros Diretores do sindicato Para tirarmos Ajuda dos servidores Ou da população E nós fazemos Uma gestão democrática Participativa Coerente e responsável Muito obrigado Obrigado você Obrigado a você Pela audiência Também a gente volta Amanhã com um novo Assunto Cidade Até logo a todos